E aí galera de youtube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal LFGAMES e hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês como baixar mods para minecraft. É galera, eu recomendo que vocês estejam na versão 1.7.10 né, para baixar os mods. Vocês vão entrar no link que vai estar na descrição do Forge, do Sky 10. Vocês vão entrar aqui no Forge e vão baixar a versão que vocês querem, o .8.9. Aqui dá 1.7.10, dá 1.8.9 galera, então vocês, eu vou clicar aqui né, calma aí galera, eu sei que eu estou aqui, eu não sei porquê. Instala aqui galera, vai instala aqui, mas eu não vou instalar porque eu já tenho. Aí depois que vocês estão instalados, vocês vão ver aqui, vão abrir. Vamos ver aqui em fim. Tá abrindo aqui galera, quando abrir, eu vou... Calma aí galera, já abriu aqui, vocês vão vir aqui em ok, vocês vão clicar em ok, mas eu não vou. Eu já instalei né galera, aí depois vocês vão baixar o mod. Eu vou baixar aqui qualquer mod mesmo. Aí calma aí galera. Vou fechar aqui porque eu já tenho o Forge né. Então galera, vocês vão abrir aqui e vão escolher qualquer mod. Eu vou escolher esse mod aqui de avião. Tá carregando aqui galera. Então galera, quando vocês... Não tá aqui, eu recomendo que vocês baixem no eixo. Aqui, eixo. Eixo aqui galera. No eixo. Porque eu acho que o Zip vai ter que extrair, vou abrir para que basta. E mais no eixo não. Eu vou instalar aqui, né galera. Já extraiu aqui. Extraiu aqui galera. Eu vou abrir aqui onde eu deixei. E tá aqui o mod. Vocês vão dar um Enter. Vou começar a abrir aqui galera. Abriu aqui galera. Depois que abrir, vocês vão vir aqui em Install Mod. Vocês vão deixar aqui em Forge Default, Install Mod. E é assim no Backup. Continua no Backup. E vai instalar aqui galera. Quando instalar, eu volto. Bom galera, vocês vão esperar um pouquinho. Vai aparecer isso daqui ó. Toma aí. Então... Bom galera, depois vocês vão esperar um pouquinho. Vai aparecer isso daqui. Vocês cliquem em OK. E vai começar a instalar aqui. Eu comecei... Eu instalei outro mod aqui galera. Por causa que aqui e lá. Era para Minecraft Super 2.9. O meu 1.7x10 vai estar aqui galera. Quando instalar, eu volto. Bom galera, terminou de instalar. Vou clicar aqui OK. Para você desinstal o mod. É só você clicar em Ininstall Mod. E para reinstalar, é reinstal o mod. Então eu vou sair aqui. Eu vou... Abrir o Minecraft para vocês verem. Que está funcionando com tudinho. Que funciona para qualquer Minecraft. Original e pirata. Eu estou usando aqui o pirata. O mesmo do S, né. Então vamos lá galera. Ele está aqui, né. Só esperar carregar. Ah, mas... Aqui eu vou clicar em Play. Play de novo. Bom galera. A gente está abrindo aqui o Minecraft. Né. Está abrindo aqui. Na hora que a B. Vai fazer isso para construir o mod. Né. É normal. Vai carregar aqui. Pode demorar um pouco. Mas também não. É. Então galera. Quando terminar aqui. Eu volto. Bom galera. Voltei aqui. Para ter os mods. Tem que ser... Aparece esse troço aqui. E também aqui os mods. Todos os mods aqui. Eu vou entrar no mundo aqui. Para mostrar para vocês. Como os mods estão. Tudo direitinho galera. Eu já tinha outros mods. Os mods aí baixados. Está aí. Posso esperar carregar. 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 Está aqui galera. Foi. Eu estou aqui no... De noite né. Vou botar aqui o Gigi. E está aqui galera. É só vocês procurarem aqui. Está por aqui. Aqui galera. Então está aqui. Está aqui os mods. Vou vestir a roupa... E a roupa do Batman galera. Vou vestir a roupa do Batman. Está aqui galera. Vou vestir a roupa do Batman. O Batman. Vamos ver o que a roupa do Batman faz galera. Ela dá para a gente poder planar galera. Olha aqui. Estou conseguindo planar. Agora ele tem várias roupas aqui Eu vou botar outra aqui Eu acho que agora é o superman Pra ver o que acontece se a gente mexer Como eu vou ver se tem cabeça? Não, parece que não tem a cabeça, galera Então, né Vou botar aqui a armadura de superman A do superman faz a gente voar, galera Aqui, ó Eu tô voando aqui Bem maneiro mesmo, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele desligando Falou E aí Obrigado.